I wanna rock and roll all night, I'm party every day, I wanna rock and roll all night I'm party every day, I wanna rock and roll all night I'm party every day, I wanna rock and roll all night E aí galera, aqui é o Bumpa, estamos de volta ao Plank vs Zombies Garden Warfare 2 e hoje vamos ao PVP, tô aqui com a carnívora Yeti Angelical, né? Que ela tem essas asinhas aí, é personalização, né cara? Bom, e como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, hoje o tema do nosso PVP é o desafio gelado Por quê? Porque lá está a parada dos desafios da comunidade E o que ele nos diz hoje? Que nós temos um tempo aí, tem mais 3 dias ainda A partir de quando eu estou gravando esse vídeo aqui, pra gente conseguir 30 milhões de derrubadas, né? Somando todos os jogadores do mundo, é claro Com personagens de gelo Então por isso eu vou jogar com a carnívora Yeti A carnívora Yeti que não tem nenhuma melhoria, só tem personalização aí, né? E vou jogar a primeira batalha com a carnívora Yeti E a segunda batalha com o zumbi goleiro que eu chamo de geladão, né? Como forma vocês que me acompanham faz tempo já sabem E vai ser em dominação territorial, que é o que tem mais gente jogando sempre Certo galera? Então vamos para as batalhas aí de dominação territorial E vocês vão ver em que mapas que foram E qual o modo de dominação territorial que foram E antes da gente ir pra lá Peço a vocês que cliquem no gostei E deem o likezinho aí Que isso ajuda muito, isso é muito importante galera É muito importante isso aí Então eu peço a vocês que ajudem E os que tiverem a boa vontade de ajudar Eu agradeço, certo galera? Então olha só Vamos... Aqui no multiplayer E aí a gente vai pra dominação territorial Vamos para o desafio gelado Vambora Vamos lá então galera Ataqueiro basto em zumbópolis Vamos ver então Vamos mandar gelo geral O cara tá aqui como personagem de fogo, olha só Ele tá do contra Estamos no desafio gelado, né? Então vamos meter gelo geral Com a carnívora Yeti E As derrubadas que valem pra esse desafio Não Não são apenas Não são apenas Do ataque de gelo Pode ser de qualquer ataque Desde que seja com o personagem de gelo Vamos ver a galera Os caras estão lá com fogo Ah é? Então combater com gelo Olha aí Fazer chuva de gelo pra lá pro objetivo Tá meu Só que Ai Ai meu zumbi Tá me atacando Tá me vendo Tá por aqui Não, já morreu Já tem ali Já tem ali uma carnívora Engolindo ele Vou botar uma cura aqui Vamos lá Os times estão quase cheios Eu tô gravando esse negócio aqui atrasado Tô gravando sete da manhã E pretendo que isso saia de tarde No início da tarde Vamos ver se eu consigo Aqui está mais um zumbi derrubado Com a minha carnívora Yeti angelical A gente vai bombardeando ali os caras Com o arroto ártico O famoso arroto ártico É, a galera dominou Pelo menos que a gente tem que mirar um pouco mais acima Ah, o que que eu tô tomando? Ah, eu fiquei atordoado E aí acabei morrendo no explosivo O ataque do papagaio Mas tudo bem Batei três Meu personagem é esse aqui Não tem nenhuma melhoria, né? Então a gente aproveita esse evento aí E vai dando uma upadinha a ele aí, né? Vambora Dominamos o primeiro ponto Vamos pro segundo A gente tem que ser um bom calculista Pra Aê Pra usar esse ataque O que é isso? O caramba tá ali mordendo a flor alienígena Isso não pode acontecer Esse cara aí, ó Eu tirei Tirei o cara do Do barril sem querer Matei Ah, o cara que tava camperando Eu tava mirando nesse cara, na verdade O cara se atravessou na minha frente Eu tirei ele do barril Ah, não precisa me renascer Já tamo no spawn aqui, ó Estamos no respawn Isso não vai tão longe Olha só Ah, pegou do lado do cara lá, ó Tô fazendo bombardeio aqui Cientista é fraco contra carnívoro Eu vi ali Eu acho que é um doutor tóxico Vamos ver se a gente pega ele Hum Tem uma galera ali, hein? Eu tô no meio dos inimigos Agora eu morri Nossa Ah, não deu Tinha muito cara ali E os caras tão com um personagem tóxico Tão com um personagem de fogo Aí Aí sim, a flor alienígena vai ajudar Muito bem Vamos bombardear os caras aqui, ó Não sei se vocês gostam do Arrotuar Dá giro dentro do meu estômago gelado Ai, meu Deus O soldado mergulhador tava aqui Não, cara Não, cara Se preocupa em atacar os caras Deixa O problema é que alguém com metade da vida é só, né Contorna aí Peguei Peguei Meu Deus O cara puxou aqui um rodeio de canhão do meu lado Aí foi horrível Tomei na orelha um tiro de canhão Ok Ok Não é fogo, cara É gelo o negócio É o desafio gelado Não é pra usar fogo Vamos ver se eu calibro aqui a distância certinho Não Não Muito difícil acertar esse tipo de... Desse jeito Nossa Ó, você é um caralho Aí vamos pro domínio ou não? Ficar aqui tranquilamente escondido Já apareceu um zumbinho pra dar giro aqui Nossa Não sobrevivi Olha o nome do cara Frutas e vegetais, né Traduzindo ali Mas no entanto o cara é um zumbi Ih, 53 segundos Será que não vai dar, galera? Ó, a galera tá dominando Hoje não tem maior número Não, agora os times estão iguais Ih, será que os zumbis vão conseguir defender ali? Ó, jogou o ataque de milho lá Ah, tem mais um ali 18 segundos Entrei com tudo, hein Peguei... Peguei o All Star aqui Tinha mais vida Ai, mas eu não vou sobreviver Não vou sobreviver Tá uma guerra infernal naquele ponto ali E acabou Eles conseguiram defender Aqui tomamos um ponto só, cara Ok, não aparecia aí, né Porque o meu personagem não tem melhoria nenhuma Então fica complicado Ainda mais uma carnívora, né Mas no entanto eu matei 11 Fui o terceiro do meu time em derrubadas Matei 11 e morri 7, né Carnívora sempre tem um KD baixo, né Porque a gente engole os zumbis Fica vulnerável Os caras acabam matando a gente Vamos fazer o seguinte, galera Já que foi curtinho aí Vamos fazer uma com um zumbi agora Também de gelo Vamos fazer uma batalha aí Com o geladão Vamos lá então, galera Mesmo modo aí de dominação territorial Vamos ver o que que sai Foi primeiro agora ataqueiro básico Né Vamos ver o que que sai aí Com os zumbis Com o geladão Vamos embora Vamos embora Ataqueiro básico Dessa vez em Zumbúrbia Mas dessa vez defendendo, né Olha, os caras já estão aqui posicionados Um de cada lado aqui, ó Do negócio Beleza, vamos embora Estamos com o geladão Geladão é o nome que eu dou pro zumbi goleiro Já que o geladinho é Um soldado do arte Arrombar aqui Cuidado Nossa, já tomei aqui da rosa Ah, é o frutos e vegetais Eu jogava de soldado Agora jogando de rosa Ok, né Tudo bem O que? Eu acho que esse time deles aí É mais forte que o nosso Mas o geladão é brabo Aqui na defesa também Ai, meu Deus Morri pra carnívoro ali na mastigada Mas será que o meu time Ah, o meu time também Pô, cara Cheguei ali, matei dois Morri pro terceiro E meu time não defendeu Não sei qual é o meu time aí Vou mandar chumbo geral Quer dizer, gelo geral Agora a gente ficou pra trás aqui A gente vai ser caçado pelos caras Vamos recuando e batalhando Senão a gente vai morrer aqui Tamo abrindo aqui já Já tinha um citrinador aqui Mas morreu Morreu ali o geladinho Era o geladinho Vai geladinho Renasce que tu renasce aqui perto Não vale a pena Derrubei o dronário Zumbi não vai muito longe Nesse jogo Ao contrário do primeiro jogo Ele ia super longe Botar um negócio Botar uns negócios aqui Para não ser atingido Pelos lados Vou ficar aqui, ó O problema é que Os caras vêm daqui, ó Nossa Tomei muito dano ali Eu também não tenho nenhuma melhoria Com esse personagem, minha cara Então complica Ah, não, 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 não Eu não posso morrer Aqui os caras Deixa os caras Olha o soldado em cima Que ele não sabe Que tem que entrar no ponto Ah, é que isso Eu tava no ponto, meu Ah, o soldado em cima da casa Ele não entra no ponto Ih, morrer por Esse frutos e vegetais É viciadão Já deu pra ver Cara, vou ter que botar Umas defesas aí Senão O caco me atacando É isso mesmo Vou ouvir um barulho Parecer de caco Vou botar só um ataque aéreo Os caras vão ser atingidos Por cima Nem sabem o que vai acontecer Tchau 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 que eu não vou ser comida de carnígora Não Beleza Vamos ficar aqui na defesa Tem outro lugar ali que eu posso botar um robô também Vou botar aqui Rapidamente Toma Nossa, olha as explosões dos meus ataques aéreos aí Tchau, olé Caiu aqui na água Não tem problema O cara tava na ervilhadora ali me mirando Vamos ver se a gente defende aqui, galera Gerasol vai me matar Tinha que dar Tinha que dar uma saída estratégica aqui Não Ah, sério que os caras tomaram Ó, viu Gerasol me matou Eu tive que voltar lá no ponto Não Eles não tomaram Eu tive que tentar voltar no ponto, né Porque a ervilha não morria ali Toma então Aí Nossa Cuidado A bomba de vezão sombrero Ah, meu Deus Pô, esse trinador e girassol me atacando lá de longe também O inferno Esse time deles é mais forte Eles já defenderam o primeiro ponto lá com facilidade Na primeira batalha Matam frutos e vegetais Evaporou frutos e vegetais daqui Cuidado Ah, não Ah, não Ah, não, cara Ah, as plantas vão dominar isso aí tudo até o final O nosso time é bem mais fraco, cara E eu tô com um personagem totalmente sem melhoria, nada Não tem como ajudar muito Porque eu não quis repetir o personagem, né Eu podia ter pego o meu especialista em refrigeração lá O QMS Zumbi condicionado, na verdade Eu que chamo ele de especialista em refrigeração Olha, os caras estão vindo aí, ó Ninguém tá aqui pra tentar impedir eles de criar o portal Só eu Fugi Ah, ele tá atrás de mim, cara Ninguém ajuda lá, cara Ah, o cara é elite também Ah, eles vão dominar Meu time é muito fraco, cara Tô lutando aqui no ponto Ah, tem um cacto lá, meu Que congelou Nossa Eu só vejo o planta vindo Só eu tô no ponto, cara Ah Já perderam o ponto, já Olha lá, ninguém entra no ponto Agora entraram E dá um adianto aqui Vamos lá, time Não é tão difícil assim defender Tem que matar esses milhetes Senão eles vão fazer o bombardeio ali dentro Ó Já começaram a bombardear aí, ó E mata esses evocáveis o mais rápido possível Nossa Eu morri aqui Vai, vai, vai Renasce Bom, tem quatro do nosso time no ponto Esses milho aí Dando ataque aéreo, cara Já tem uma plantinha evocável ali Nossa Cuidado aí Aí, boa Toma então Mata esse treinador Não deixa chegar, não Tá aqui o cara, já Sai daí, milho Vai bombardear nada aqui Não Tem uma galera aqui dentro Ok Eu matei onze, cara Mas eu morri bastante também, cara Tá difícil, cara Tô lutando ali até Quanto dá, mas Não bota ataque aéreo Ataque aéreo é esperança Ah, os caras tão botando coisa diferente lá E a assistência ali Aqui já é a universidade, eu acho, né Sim, aqui já é a universidade Olha, se a gente perder aqui Depois eles vão estragar a festa lá Olha o negócio atacando Assistência dada Olha, as rosas tão construindo o portal lá Lá vem o fruto de vegetais Toma Não vai dominar nada aqui Ó, ganhei a primeira melhoria aí Ó, a bomba de Ah, droga Eu errei Ah, esse cara aí é viciadão de rosa Cara Vários do meu time Estão cometendo o erro De defender apenas Atirando de fora A gente tem que Estar dentro do ponto Não adianta ficar atirando Nos caras de fora A carnívoro me pegou Droga O cara me atordou A carnívoro me pegou Esse soldado do nosso time Eles não entram no ponto, cara Olha lá Nossa Tá um bombardeio intenso aqui Eu tô tomando fogo Eu tô tomando fogo Não sei da onde Derrubei ali Com o zumbinho Eles tão manando milhões de evocáveis Tem que matar esses evocáveis logo O cara é elite Não dá, não dá Por que o nosso zumbinho Ah O cara tomaram Recua, meu Toma Queria me matar Vou me trancar aqui dentro Pra recuperar a vida Tem que mexer nisso aqui, ó Vou esperar aqui regenerar a vida Cuidado aí de ladinho Nossa, meu time é muito Agora eu tenho que arrebentar pra sair Ah, o cara matou ali o carnívoro Ok Mas esse carinha aí Ah, o time deles chegou em massa aqui O time deles é mais forte, cara É aquele mesmo time que defendeu Quando eu tava jogando de carnívoro e yeti Que eles defenderam E eles perderam um ponto só O time deles é muito mais forte Meu Deus Quase que eu morro nessa Nessa bomba de feijão ficante aí Vamos ter que defender aqui agora Ah, que isso? A carnívoro tava lá longe Ela veio aqui em mim E o cara não mata a carnívoro É o cara que tá no grande dispara-raio Ah, agora matou Ah, não tem esperança, cara Esse time não vai aguentar mais Três minutos e meio aí Mas o cara tá com um negócio muito doido ali na cabeça Vamos ver, vamos ver Tomara que aguente, né O nosso time, mas Não avança não Não avança não Deixa os caras virem Vou fechar aqui, ó Pra atrasar eles Virem que eles podem vir por esse lado Aqui também Que é o que eles estão fazendo Morreu Aê Vamos defender Vamos defender essa sala aqui, ó Assistência E assistência lá também Dois minutos ainda Dois minutos ainda Pra aguentar Certa esse treinador aqui E manda mesmo Estão vindo aí Ai O cara resolveu vir atrás de mim, viu Só Tá, os treinadores estão tentando invadir ali, ó Aê Eu acho que é só aqui Que falta eles mexerem, cara Como assim? Ah, não Um minho mafioso É só a galeria ali que falta 40 segundos Vamos lá, time Pra gente entrar por aqui O cara tava ali Se preparando pra entrar 20 segundos Agora o time resolveu defender Essa sala aqui A todo custo Ai, matei Mas vou morrer Morreu por esse treinador Mas tudo bem Matei um cara Já é alguma coisa ali Ajuda a defender Já está E eu fiz até uma missãozinha ali Ó, bugou a música daqui, cara Ih, bugou o som aí Não é assim Esse final aí Tem o som ali O doutor Zumbão fala Tá aí a galera se formando, ó A gente se formou aí na faculdade No combate às plantas Ele tá em cima de um zumbinho Bugou porque eu morri bem na hora ali, cara Eu fui voltar e Sei lá, bugou o som aí, ó Ó Não é uma música nada a ver Mas a gente conseguiu a defesa ali No final, né Foi terrível isso aí, cara Devo ter morrido pra caramba, né Porque esse time deles aí Tava bem mais forte que o nosso aí O time atacante Olha lá o cara O frutas e vegetais Eu matei 21 E morri 18 Mas mesmo assim Matei mais do que morri Mesmo com um personagem Sem nenhuma melhoria Vocês viram que eu ganhei A primeira melhoria Nessa batalha aí Certo, galera? Então Tá aí o nosso vídeo De desafio gelado Jogando tanto no time das plantas Como no time dos zumbis Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixe de clicar no gostei Que isso ajuda bastante O canal Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau